Meu coração se alegrou muito hoje Quando eu revi aqui um amigo, encontrei, encontrei ele aqui hoje Deus usa muito Já nos encontramos em várias cruzadas Em alguns lugares desse Brasil E não tinha um culto, uma cruzada que eu fui Que eu não vi Deus operar milagres Através da vida dele Eu estou falando do meu amigo Paulo Roberto Fica de pé meu amigo Companheiro Eu tenho uma palavra profética para a tua vida A glória da segunda casa Vai ser maior que a primeira Labacandarabassula Eu tenho certeza que Deus tem Um novo tempo para o teu ministério Para o teu chamado aqui nesta casa Eu quero até cantar uma canção para ti Quem impedirá o agir de Deus Ele cumpre o que prometeu Tudo o que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Olho para ti Pensando que é o final Esqueceram que o seu Deus É o Deus sobrenatural Deus te dá valor A quem o mundo humilhou A labaxandarai É o Deus uma virada Que tua vida decretou As vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome viral De quem, de quem quer acusar Mesmo machucado Venha cá, meu filho Dá um abraço pro pastor Sival Vai Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima Vai estar Quem impedirá E aí Tchau E aí Tchau Se inscreva no canal Levanta as suas mãos aqui assim, as suas mãos Isso Profetiza assim, assim agora Vai virar Vai virar Oh meu Deus A página da sua história Vai virar Meu Deus Vai virar Já virou Já virou Após de nada a tua história Nós precisamos continuar entendendo Que a igreja Ela está aqui pra levantar Eu tenho certeza que os milagres agora serão operados Duas vezes mais Fecha os teus olhos e dê a mão pra irmã em nome de Jesus Aditosa cidade Então está parecendo Barnabé Barnabé chegou Chegou O senhor chegou Aí quando ele olhou a igreja Ele disse Meu Deus Meu Deus Que coisa linda Meu Deus Rapaz É muito crente Rapaz Como Deus está operando em Antioquia Meu Deus O senhor me surpreendeu Eu achava que o mistério era só com judeus Mas o que eu estou vendo aqui é demais Meu Deus Que glória O obreiro O pastor O pastor O pastor O pastor Barnabé Não fica maldiçoando o lugar Tem lugar aí que está maldiçoado por causa do obreiro Esse lugar aqui não cresce Os irmãos daqui não fazem nada Faço igual eu Eu tomei posse da igreja que eu sou pastor Em um galpão de madeirinho Ninguém tinha carro Nem eu Aí um dia eu cheguei na igreja E disse Isso aqui vai crescer Isso aqui vai ficar tão grande Que vai chegar um dia de culto de doutrina Que você vai procurar um lugar Para botar o carro no estacionamento E não vai achar Aí tinha uma irmãzinha lá Bem idosa Ela sempre acreditou em mim Mas nesse dia ela disse Oh Jesus É como se ela estivesse No meu Deus Pirou 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 Nem ele tem carro Jesus Nem ele Olha pra mim Aí um dia desse eu fiz o congresso da IBD O pastor Alinaldo Renovato Estava conosco E eu fiz a EBL E o pastor Zé Carlos Foi com a gente No meio de semana Ah não O Barnabé está na unção aqui ainda Fica aqui Ainda tem um mistério com o senhor aqui O senhor ainda vai dar dois terras aqui ainda Onde de sentar Oh No meio de semana Quando chegou E pra entrar no estacionamento da igreja Pra botar os pastores Não tinha carro Carro pela rua Carro nos estacionamentos da igreja Carro em tudo quanto é lugar E outra coisa Quando eu vi que Deus Estava mandando um carro Eu digo Eu não quero mais velho não É carro novo Tudo carro novo Carro Aprenda Se Deus lhe mandou Ele vai fazer Aí Barnabé chegou e disse Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Deus é fiel Deus é parte do senhor Meus irmãos Que maravilha Que maravilha Aí chega aquele irmãozinho Todo animado Parte do senhor Barnabé Se sou meu Deus Me ajuda a tratar ele pai Me ajuda Ele é muito pra frente Jesus Mas eu não posso matar ele não É uma alma pai É uma alma Aí chega o outro Todo dia Aí Barnabé Tem crente de todo jeito Na igreja Irmão E se a gente não tiver cuidado A gente joga todo mundo fora Porque não se encaixa No que a gente quer Mas a obra não é nossa A obra é dele Ele foi quem salvou Ele foi quem trouxe A Bíblia diz que o mais forte Suporto mais Um dia desse Um menino chegou na igreja A paz do senhor Pastor Eu digo Valei Eu digo Deus te abençoe Meu filho Deus te abençoe E depois a gente vai tratando Primeira coisa Olha pra mim Quando você envia com excelência Você envia a pessoa certa Pra o lugar certo Na hora certa Ok Segundo Barnabé Deu uma olhada Vamos fazer uma fiscalização Olhou Meu Deus É muita gente Meu Deus Senhor Que coisa Deus Que coisa Agora tem um negócio É tudo menino Pai É tudo menino Eu não posso falar com ele Não Eu tenho que ficar só pra mim Que tem coisa que a gente sabe Mas não pode dizer Oh Jesus Oh meu Deus Aquela irmã não sabe sentar Deus Não sabe nem se vestir Oh Deus Todo poderoso Ei Jesus Aqueles jovenzinhos Oh Deus Olha o cabelo do bichinho Deus Oh Jesus Tomou uma carga de 320 Meu Deus Oh Jesus Aquela irmãzinha conversadora Valei Meu Deus Meu Deus O povo agora só gosta de mistério Não gosta do doutrina Jesus Jesus Oh meu Deus E agora o que eu vou fazer Quando o envio é com excelência Enquanto você vê a dificuldade Você já começa a ter a chave Aí Barnabé olhou e disse Hum Tem um novo convertido Que o colégio apostólico não acredita nele Mas o cara é preparado Rapaz O cara é mestre Então se aqui tem um bocado de menino E precisa de mestre pra ensinar Eu sozinho não posso Então eu tenho que pedir ajuda Ah Não entendeu Pregador e pastor É pra explicar Quem tem a visão de reino Não tem ciúme De quem tem o que ele não tem No dia que você vê alguém com ciúme Por exemplo Tem gente que vê aqui Meu jeito de pregar É o jeito que Deus me usa Meu irmão Dá glória a Deus Dá aleluia Amém Agora olha pra mim Já tem gente que é assim Tem que cortar Aí tem que cortar as asas É de alta periculosidade E Deus dizendo assim Enquanto tu corta a dele Eu corto a tua E a tua E a tua não nasce mais E a dele que tu corta Eu faço Assim diz o senhor Tem gente querendo cortar tuas asas Mas antes de cortar Eu tiro a tesoura Da mão dele O envio é com excelência Eu tenho que correr Porque a hora já foi O pastor não pode puxar meu paletó Aí ele olhou e disse Eu sozinho não posso Tenho que buscar alguém Porque oferecido não serve Tem muita gente Eu vou pra missão Não vai nem pro evangelismo Eu vou pra missão Não obedece nem o pastor Eu vou pra missão Cuidar de alma Não se aproxima Da dirigente de oração Não vai pra circo de oração Tudo que tu tem que fazer No campo missionário Tu tem que mostrar aqui Diga bem forte Pra quem tá zangado Fica mais zangado ainda Diga assim Oferecido não serve Agora pega na mãozinha Dos irmãozinhos Sacode ele Diz Se tu tem chamada Fica no teu lugar E vai servindo Que Deus vai te mandar buscar Deus vai fazer o pastor Saber quem é você Agora isso aqui é lindo Irmão Isso aqui é lindo Vai lá Chega aqui Chega aqui no canto Tu é Barnabé Tu é Barnabé Aí eu vou te dar a coreografia E tu vai fazer Aí tu vai sair daqui Entre os obreiros Vai escolher um Tu vai sair daqui perguntando Tu viu Tu viu Paulo Você sabe onde é a casa de Paulo Você ouviu falar de um homem Chamado Paulo Bora Estou estranjado Porque eu estou atrasado Achou Acha É Paulo Pronto Trouxe Paulo Olha pra mim Isso aqui é lindo Irmão Isso aqui é lindo Quem tem visão de reino Chama Quem vai ser maior que ele Porque nesse reino Não pode ter ciúme Porque a ciúme É um instrumento Que o diabo usa Pra matar chamados Olha o que ele faz A viagem missionária Começa Barnabé E Paulo No meio da viagem Paulo E Barnabé Barnabé já cresceu E Paulo Cresceu Pega na mãozinha Dos irmãozinhos E diga pra ele Assim Tem gente que você vai ajudar E vai ficar maior que você Bora pra Bíblia E eu encerro aqui agora Alguém vai chegar e dizer assim Você não está vendo Seu festalhado Chamou Paulo Ó Paulo Aí foram tentar fazer a cabeça De João Batista Seu primo rapaz A cruzada dele está arrebentando Só dá ele Aí João Batista Vacinado com a vacina De Jeová Olhou e diz Que ele cresça E que ele Diminua Posso pedir a igreja Ficar de pé pastor Se coloque de pé noiva Do cordeiro 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 Do cordeiro